Gente, eu estou aqui com a Tata Esquerda hoje, a espanholinha da Zona Nuerte. Estamos aqui para falar sobre a La Facenda. Sí, sí. La Facenda. Gente, a gente estava falando que a Gretchen, a Mariodete, tem sete ex-maridos porque a semana tem sete dias. Porque ela precisa realmente ocupar cada dia da semana falando mal de alguém. De alguém. Daí ela tem sete. Ou mulher para falar mal dos outros, né? Aquelas pessoas que esquecem que estão sendo filmadas 24 horas por dia. E ela vai mudando só a rodinha. Tipo, hoje eu vou falar mal da Nicole. Então eu vou sentar ali com o Silvinho e com o Gustavo e vou meter o pau na Nicole. Aí eu vou falar mal agora do Vavá. Se bem que para falar mal do Vavá não precisa de muito. Não precisa de rodinha, né? A gente pode falar aqui, por exemplo. A gente pode falar abertamente do Vavá. Puta cara, pé no meu saco. Pelo amor de Deus. No meu saquinho. Cara, ele não é ruim. Não é esse tipo de gente que eu gosto. Que não é mau caráter. Que não dá para odiar. Não dá. Ele é que nem o Solibriana também. Mas ele é muito cara a regra. Ele fala o dia inteiro. Olha pessoal, acho o seguinte. Ele fala pontuado. Ele me rita um pouco. Ele me rita um pouquinho. Que nem o cara lá que ontem espanou também. Que é o Silvinho. Também deu uns gritos ontem. Eu achei macho o Silvinho. É, mas o Silvinho é engraçado que ele chora. Ele se emociona. Ele, sei lá, o porco olha para ele. Ele chora. Ele chora. Mas também a hora que ele precisa espanar, ele... Ele espanou. Ele deu uns gritos lá. Ele deu uns gritos lá no cara. Ele ficou bem machinho. Blau, blau. O blau. Machinho. Olha, desculpa. Eu não tenho... Eu acho que o Silvinho tem um quê? Meio blau, blau. É, meio blau, blauzinho. Mas ontem ele foi macho, pô. Ele ficou bravo. Ele pegou o cara e falou assim. Olha que moleque. Adoro quando chama de moleque. Chama de moleque, meu. Tá aí para um cara ficar p***o, né? Você pode chamar de duas coisas. Se chama de corno ou se chama de moleque. Um homem fica muito bravo, né? Não, mas a mulher também fica brava. Se chama de gordo. Não, corno. Ah, de corno? Ou corno. Não, gordo ou homem p***a. Uma briga, tipo assim, de gorda, Nicole, Vivi, Gretchen. Tipo, gorda. Velha. Velha. Velha ia ficar f***a. Imagina a Gretchen. Velha! O quê? Ia baixar o Jorge Laffont. Lembra do Laffont? Epa! É muito bom. Muito bom. Velha, sua velha. Velha. Caída. É, velha e corno. Bom, você vê que velha e corno não é uma coisa que não pode falar muito ali na fazenda. Porque tem uma galera ali, né? Corno ali, se gritar corno, tem muita gente que olha. Ela hoje também fala, opa! Não entra na... Tem bastante gente que olha ali. Inclusive Nicole, né? Nicole também. Nicole olha também. Sei lá. Nicole. Eu tô curtindo mesmo e a Penélope. Então, a Penélope também começou com aquela coisa de... Começou meio chatinha. ...tô isolada. Ela me irrita com a cor... Não quero atrapalhar ninguém, p***a, meu. É um grupo, sei lá, 15 pessoas, não quer atrapalhar? Tchau. Pra sair. Porque como é que você não vai atrapalhar? Meu, sei lá, 2 milhões de reais, eu ia atrapalhar muito. Você não tá entendendo? Eu ia, meu, botar pra f***er todo dia. Tipo, ah, não vão dormir. Aquele orme, orme. Se eu não durmo, ninguém dorme. Orme, orme, orme. Eu ia pra f***er todo dia. 2 milhões. Me pegou? Um abraço, é meu. Tipo... Então... Mas ela é meio chata também. Mas eu acho que ela é tipo quem eu mais seria ali dentro. Eu acabo torcendo mesmo pra quem eu... Ou pra quem eu seria ou pra quem eu gostaria de ser. E ela, acho que é a única pessoa com quem me identifico de verdade. Sei lá, na verdade eu acho que o Penélope tem um quê de inteligente, né? Então... Perto dos outros. Tem, é. Ontem ela tava tentando entender o que o Blau Blau tava falando e ela não entende a fala. Ela não faz sentido isso que você tá dizendo. Aí ele explicava de outro jeito, ela... Continuou sem fazer sentido. Pois é, mas também eu vi a Nicole brigando lá também com o Léo Aquila. Que o Léo é muito inteligente, fiz 3 faculdades e a Nicole se ofendeu. Tipo, ah, quer dizer então que você fez 3 faculdades e você é mais inteligente que alguém, né? Eu fiz jornalismo, até me ofendi. Mas, tipo... Aí eu imagino assim, Penélope falando, mas pera, 3 faculdades e daí? Um é drag e um é paniquete. E eu sou apresentadora da MTV. Ninguém tem coerência nos assuntos. Mas, enfim. Sei lá. Ela fica meio perdida, talvez, nas coligações de ideias. A Penélope. Mas é porque ela é VJ, ela não tem a caixinha, ela tem a cooper. Eu acho que ela é super inteligente, assim. Eu acho ele, muito. Não vi lá ainda, mas a conversa que eu tive com ela, eu achei super inteligente. Eu acho ele uma pessoa, eu ia falar um p*** a cara, mas não é. Eu acho ele um p*** a cara, mas ele às vezes quer também dar de... Ele faz isso, eu não vejo. É, ele quer dar de não, porque eu ganhei na vida. Calma, pera. Eu vi eu até constrangendo as pessoas, que as pessoas falando assim, que você é homem, não, quer dizer, mulher. Eu falo assim, eu sou mulher quando eu preciso ser, eu sou homem quando eu preciso ser. Então, a gente não tem gênero. Desculpe. Pra falar com o Léo Acme. Desculpe, então. Não, você. Fala assim, você. Você, enquanto pessoa, é uma pessoa muito boa. Fala assim, porque aí você não se ofende, né? Exatamente. Que vai que a pessoa resolve se ofender no dia que você chamou de mulher ou de homem. Vai que ele, hoje eu não quero ser uma fêmea, e você fala, oi, tudo bom com você? E aí? Porque é meio complicado. Eu ia comentar de mais alguém lá, deixa eu lembrar quem que era. Ah, da Nicole, que tava falando que o... Vai sentir muita falta do cara que saiu lá, que eu já esqueci o nome, graças a Deus. O Lui. O Lui. Quem é que sente falta do Lui? Ele é bonzinho, mas ele é chato. Aí que tá. As pessoas ficam falando... Tem um monte de gente no meu blog brigando comigo, porque eu não destratei ele. Eu não tinha o que destratar. O cara não é um mau caráter. Ele é só chato. Mas ele é muito gentil, inclusive foi muito gentil comigo na entrevista, assim. Não vou destratar ninguém, podem esquecer, podem procurar outro programa, assim. Não vou destratar nunca ninguém, assim. Agora, que a Nicole tava falando que ela vai sentir muita saudade dele, porque ele tava ensinando ela a ler. Ai, ai. Ela é jornalista. Gente, ela é formada... Não, mentira. Ela é formada em jornalismo, a Nicole. Ela recebia aquela rabeta grande, pânico lá. Enfim, ela é formada em jornalismo. Ela tem diploma. Meu Deus, mas é onde que ela se formou, que eu não sei. Ah, não sei. Enfim, a discussão ontem era essa. Que o Léo... Um ano e meio pra mim, contando onde que ela se formou, que eu queria saber. A Nicole é formada em jornalismo. A mulher não sabe ler, gente, pelo amor de Deus. Ah, mas enfim. Pra o que ela fazia, ela não sabe ler. Precisa ler, Zé? Pro que a Nicole faz? Não, enfim. Sabe o que é? Tipo, a Nicole vai sair da fazenda e as pessoas vão falar, bom, ela é formada em jornalismo, vamos colocar ela pra fazer programa, pautas. Que programa? Que programa que ela vai fazer? Pauta? Ai, que maldade. Você não pode falar porque eu não sou formada em jornalismo, então... Ah, eu até sou, mas... Eu não. Sou. Eu sou. Enfim. Então, aí tem o Diego Rola e tem o... O outro lá, o outro... Que também não sei a que vê do que que ele é. Tem o Felipe Fogosi, que é bem gatinho. E tem aquele Gustavo, né? Que é o amigo do Blau Blau. É esse mesmo. O Gustavo. Esse aí é chatinho. O Gustavo. Então, foi o Gustavo que tá ficando amiguinho do Blau Blau. Que é o vegetariano, que não sei o que, que come salada. Ah, põe ele com as vacas lá, em gabinete. Saco. Verde por verde, ele come mato. Come mato das vaquinhas. Enfim. Viu? Então, pronto, gente. Acho que acabou. Com essa trilha sonora ótima, a gente se despede. Muito obrigada. Tati, volta semana que vem aqui, ok? Ok. Tchau, tchau. Beijo. É igual o Felipe Fogosi. Ele é muito bonito também, mas, meu... Eu tô adorando essa trilha sonora, gente. Vai dar pra ouvir isso, Zé? Pelo amor de Deus. Quem falou com esse? É muito bom. Faz um silencinho que ele canta de novo. Não é cachorro. Galo. Mas tem peru, né? Quando você assovia o peru, não faz... É muito bom isso. Eu quero sempre gravar com o Galo. Então, é bom achar que a gente tá aí e tu, né? É, é bom, porque as pessoas acham que... É muito bom. É muito bom.